Além de espelhos bem alinhados, precisamos utilizar a distância focal correta da lente para alcançarmos um melhor resultado de acabamento nos trabalhos. Existe uma distância entre a lente até o menor ponto convergente do réu laser que é fixa e deve ser respeitada nos trabalhos com equipamento. O menor ponto convergente do réu laser é responsável pelo melhor equipamento nos trabalhos e deve ser configurado na superfície dos materiais. Ligue o equipamento e navegue através do painel para acessar as funções. Abra a tampa para acessar o interior da máquina. Dentro do equipamento existe um sensor que não nos permite trabalhar com o laser com a tampa aberta. Então, com algum adesivo ou uma fita, mantenha o sensor pressionado para baixo. Movimente o canhão laser mais para o centro da área de trabalho. Coloque algum material de fácil visualização de queima no interior do equipamento. Regule a altura do canhão laser o mais baixo possível. Pressione o botão teste pulso laser e marque o material. Eleve um pouco a altura do canhão laser e novamente pressione o botão teste pulso laser. Note que a marca diminuiu. Repita esse processo algumas vezes subindo de pouco em pouco, até encontrar o menor ponto convergente de raio laser. Quando notar que a marca do material começa a aumentar, volte para a última configuração e certifique-se que encontrou o menor ponto convergente. Agora que você encontrou o menor ponto do raio laser na superfície do material, pegue a medida da distância entre a boca do canhão laser e o material e faça um gabarito. Esse gabarito auxiliará a encontrar a distância correta do equipamento para as películas a serem cortadas com agilidade e precisão. Continue acompanhando o canal da Multivise e fique por dentro do universo tecnológico. Até mais e conte com a Multivise.